Olá, eu sou Fabrício Catenassi, sou professor de Sagrada Escritura da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, doutor em Teologia, e tive a gratíssima experiência de trabalhar com esse projeto editorial tão corajoso e inovador como a Bíblia, oferecido agora pelas Paulinas, colocando nas mãos do nosso povo um trabalho de tradução dos originais, feito por um grupo muito grande e significativo de pesquisadores em Bíblia aqui do Brasil. Para mim, particularmente, a experiência foi muito bonita, porque eu tenho trabalhado há alguns anos com a pesquisa na Bíblia como literatura, e assim a linguagem é compreendida como algo que vai muito além da letra, da língua, mas a gente compreende a língua como um produto cultural que carrega as concepções profundas de um povo, os símbolos, os valores, e claro, para a nossa experiência de fé, carrega também uma concepção sobre Deus, uma teologia que nos faz, claro, nos encontrarmos com Deus que se revela a nós. É nesse sentido que o trabalho de tradução, e particularmente desse projeto, é um trabalho incrível de encanto com o texto ali nos originais. nem sempre é fácil, às vezes nós demoramos uma manhã, um dia todo, pesquisando sobre um verbo, entendendo alguma construção ali da língua, e isso é um trabalho de encanto, um encanto que às vezes exige um tempo de deserto, mas a gente sempre chega ao final à Terra Prometida. Para mim, particularmente, a experiência foi muito interessante da construção das notas de rodapé do livro de Números. Números é um texto pouquíssimo estudado no Brasil. Ele foi traduzido nesse projeto pelo doutor Vicente Artuso, com extrema competência, e a pesquisa no Pentateuco foi extremamente implementada nos últimos anos, com o auxílio das ciências da linguagem, da teoria da narrativa, da abordagem sociológica, antropológica. E nós podemos colocar hoje, nas mãos dos nossos leitores brasileiros, um texto comentado a partir dos clássicos autores, mas também abraçando um resultado de uma grande gama de pesquisas muito recentes dos últimos dez anos, que têm sido feitas na Europa, nos Estados Unidos e aqui, particularmente, no Brasil. Foi muito bonita a experiência de poder colocar os resultados da minha tese, da tese do doutor Vicente e de outros trabalhos feitos aqui no Brasil, ali, nas notas de rodapé, para nos auxiliar tanto na compreensão do texto, a partir dos seus símbolos, da sua literatura, quanto, claro, a partir da espiritualidade, para que o texto chegue a nós de um jeito mais simples, mais fácil de ser compreendido. Também trabalhei com a tradução de Esdras, que foi uma experiência maravilhosa, já que grande parte da pesquisa hoje, do Pentateuco, se encontra exatamente no período de Esdras e Neemias. Um trabalho doce, delicado, difícil, mas é um trabalho que certamente vale muito a pena. Obrigado. 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 Obrigado.